É normal o ultrassom aquecer, mesmo que seja pouco? Um pequeno aquecimento do aparelho de ultrassom está dentro da normalidade. O que tem que cuidar é em relação à calibração do equipamento. Cuidado com super dosagens, está muito na moda colocar super dosagens nos aparelhos de ultrassom. Terceiro ponto importante, tem que movimentar o aparelho e botar uma boa quantidade de gel entre o cabeçote e o tegumento. Esses são pontos importantes em relação ao aquecimento. Obrigado.